Sobrou na frente, pode ser, pra vencer, pra ganhar, gol! Levantamento, passou pelo Caio Jorge, chegou no Sanches, pro Caio Jorge, pra fazer! Legal não, olha aí o Soteudo, tocou a bola pro Felipe Jonathan, no cruzamento, desvio no Caio Jorge! Arthur Gomes, primeira jogada dele, tá armado, o contra-golpe, pegou o Lomba, sobrou o Caio! E olha o Pará aí, cruzando o Vanderlei, saiu, deu toque nela, cabeçada, Felipe Jonathan, olha o desvio e é gol! E olha aí, Caio Jorge, bobeada do Grêmio, olha o Santos! Então, ela viaja, chega na primeira trave, passa, olha o chute no travessão! Boa bola pra Soteudo, balançou, pé direito, cruzou na boca do gol pro Braga! Pela esquerda, já partiu o Luan, ele já foi atacante, fez a finta, olhou, jogou na área! Peito ganha do Vinha, invade a grande área, dá um tapa por dentro, pintou o empate, Caio Jorge! Partiu, Caio Jorge pra bola, pé direito, gol! O ataque do Santos, aí o Ângelo, já dentro da área, pedalou, rolou a frente, tocou pro meio, olha a chance! O Santos, mais uma vez, pintou com perigo, a batida pro gol, espalmou, gol! Salvador de cabeça, Luan Pérez de canhota, o goleiro deu rebote, olha a chance do gol! Aí pra bola, Gabriel, correu, levantou, primeira trave, o toque de cabeça, o desvio lá dentro! Marinho, vai Marinho, Marinho tentou, que passeio em três dedos, defesaça no rebote! Sim! X tentou, bola na velocidade, não cortou, olha o Caio Jorge, tocou! Gol!